Quero que valorize O que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo Angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes Que não é ninguém Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inespremíveis Inespremíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você 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 Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Amém